O Botafogo lidera em valores de transferências no futebol brasileiro na primeira e na segunda janela, transferências do futebol brasileiro, as análises do fair play financeiro no futebol brasileiro, que incomoda outros clubes com menos investimento, com menos poder aquisitivo. Confira o debate esportivo, créditos ao Sport News do Sport TV. ...eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores e é o atual líder do brasileiro. ... Jesus que passe, dominou no peito, bateu! ... Textor afirmou que o Botafogo está dentro das regras e acrescentou que gasta apenas 45% da receita em salários e investe em ativos, estrutura e jogadores que vão valorizar no futuro. Ao todo, foram oito reforços contratados pelo Botafogo nessa janela de transferências do meio do ano. O investimento foi de 231 milhões de reais só no período entre julho e o começo de setembro. Nenhum clube no Brasil gastou mais. Somando todas as contratações desse ano, foram mais de 373 milhões de reais. Em 2023, o clube somou 322 milhões em faturamento. Textor disse que desde que chegou ao Botafogo, precisou construir um elenco do zero. E que é por isso que o clube tem gastado mais do que rivais como Flamengo ou Palmeiras. E garantiu, nós somos o glorioso e estamos aqui para ficar. Lofredo, a Lívia falou na reportagem, mais de 230 milhões investidos só nessa janela de meio de ano. Oito reforços. A janela do Botafogo foi a melhor do Brasil, na sua opinião? Foi, foi a melhor do Brasil. O Botafogo tem um outro time, melhor ainda, já era bom, melhor ainda para o restante da temporada. Olha só, praticamente... E três aí não jogaram, né? Então... Mas quase todo mundo entrou, já chegou, jogou e titular. Ali o ataque do Matheus Martins tem entrado, mas Almada e Igor Jesus são titulares. O Matheus Martins tem entrado muito bem. O impacto do Igor Jesus no time é impressionante. Aí tem uma contratação aleatória aí. O El Labuste, né? Que é um jogador francês que ainda não está regularizado, ainda não estreou. Isso, esse é aleatório. É, igual o Botafogo traz de vez em quando isso. Na base do Lyon, né? É, e teve o Jacob Montes também, na temporada passada, fez até gol. Agora, o resto, tudo jogador que chega para jogar. Na lateral direita, o Botafogo tem uma carência e pode ser resolvido com o Vitinho. Na zaga, a zaga está muito bem, mas o Adriel só é um elemento que vem para suprir aí uma necessidade. A lateral esquerda, o Alex Telles, eu não tenho a menor dúvida que até com o Cuiabano, que o Cuiabano em boa fase, o Alex Telles chegaria e seria titular. Concordo. E aí, do meio para frente, todos os jogadores também com condição de serem titulares. Não, desculpa, Alfredo. Oi, qual deles? Não, não, o delay me traiu para falar o não. O delay é o atraso que a gente tem aqui, às vezes, na comunicação. Eu só queria complementar o que você falou, que aí nessa tela a gente tem três jogadores que recentemente defenderam a seleção brasileira. O Alan já foi chamado, o Adriel só já foi chamado e o Alex Telles é jogador de Copa do Mundo. Um de seleção argentina, atual campeão do mundo. E dois com potencial para serem convocados. O Igor Jesus e o Vitinho. A lateral direita é um grande problema da seleção brasileira, assim como a lateral esquerda. E o Igor Jesus, se a gente desse mais, se tivéssemos mais um ou dois meses antes da data FIFA, e infelizmente aconteceu essa fatalidade com o Pedro da lesão, eu não duvido que ele não seria uma oportunidade caseira para a posição de centroavante. É. Não, é um jogador que desenvolvendo o que parece que vai desenvolver, o que está demonstrando, realmente é um jogador que tem que entrar no radar. Então, assim, o Botafogo ficou mais forte, os adversários diretos do Botafogo não ficaram mais fortes, tá? Flamengo e Palmeiras, eu diria até que o Flamengo tem diversos problemas e agora tem mais um, né, que é o Pedro. O Palmeiras está no... o Abel está fazendo uma nova, que ele já fez várias e todas bem-sucedidas, mas uma nova reestruturação da equipe, e aí leva, às vezes leva um tempo, e esse tempo pode não permitir que... ou pode dar um espaço para que o Botafogo escape em relação ao Palmeiras. O Fortaleza, que seria um adversário, esse sim está estabilizado, mas a gente viu, inclusive, no jogo Botafogo e Fortaleza, que é uma diferença... Foi 2x0 o jogo, mas assim, há uma diferença muito grande entre Botafogo e Fortaleza. O que o Botafogo jogou em relação ao Fortaleza está muito superior. Então, o Botafogo se torna, novamente, o principal candidato ao título brasileiro. Agora, como a reportagem trouxe, né, o assunto fair play apareceu, porque o John Textor estava lá, eu queria ouvir um pitaco de vocês, se é que é possível dar um pitaco, porque é um assunto complexo também, não falar por mim sobre isso. Mas, sobre o que aconteceu ontem, né, sobre o que o Textor falou, como é que vocês viram, como é que vocês veem essa situação? Começa aí, Luiz. Olha, é um assunto tão complexo que, na semana passada, ao citar uma declaração do Landinho, eu tinha falado e debatido esse questionamento do levantamento do fair play financeiro, vir só agora, ou vir nos últimos meses, ou nos dois últimos anos, por conta da ascensão de algumas safs, e a do Botafogo é de maior sucesso. Isso a gente acha que não tem nem debate no futebol brasileiro, dá para perceber que, de investimento e retorno esportivo, a saf do Botafogo é a que tem o maior impacto e o maior sucesso em menos tempo aqui no futebol brasileiro. Qualquer debate que a gente tiver aqui no futebol brasileiro, ele sempre vai ser tendencioso a favor da pessoa que está à frente do microfone. Se for o Landinho falando sobre fair play financeiro, se for o John Textor falando sobre fair play financeiro, se for a Leila falando sobre fair play financeiro, por mais que haja uma ideia e uma defesa de tentar equilibrar algumas coisas, sempre vai ter o seu ponto de vista de narrativa na frente. você está melhor no momento, você vai defender aquilo que é melhor para você. Eu enxergo da seguinte forma, se não há nem a consciência dos clubes de montar uma liga para definir arbitragem, para definir uma bobagem, que não é uma bobagem, mas no Brasil vira, que é a questão do Gandula, que a gente viu recentemente o Corinthians e o Flamengo com bolas, a gente viu no jogo do Vila Nova na Série B contra o CRB também, deu 45, o Vila Nova precisava da vitória, sumiram as bolas. Então se a gente não tem uma liga para definir uma organização mínima para profissionalização de arbitragem, adequação de teto salarial, fair play financeiro, isso nunca vai para frente, vai ficar guerrinha e birrinha de dirigentes. Eu acho que o fair play financeiro no Brasil não vai para frente, porque tem times que têm maior potencial financeiro, e em determinados pontos da temporada esse time vai precisar desse dinheiro, vai querer gastar mais e não vai abrir mão desse dinheiro. Então eu desacredito muito na ideia do fair play financeiro, por mais que eu seja defensor. Complementando aí a ideia do Luiz, vou pegar aqui uma frase de João Textor, de, deixa eu ver aqui a data, julho, não está tão longe, né? Está meio perto até. Meu aviso, se não fizermos algo, vamos acordar daqui 70 anos sobre a atual estrutura administrativa com as pessoas que estão aqui hoje, e o Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro 17 vezes a cada 20 anos. Daqui a 70 eu vou ter 106, então certamente eu não vou estar 20. É assim, meus filhos vão estar preocupados daqui a 70, eu não. Mas enfim, a questão é, o Bahia, que tem um investimento que pode ser, pode ser, não significa que será ou é, maior do que o dele, porque, segundo ele, estou disputando com um país, que é o investimento do Bahia, é o investimento internacional, e não com uma empresa. Ele tem a preocupação de que alguém possa colocar mais dinheiro do que ele, e aí, fora do fair play financeiro, ele realmente não está de acordo. Se ele puder colocar mais dinheiro que os outros, aí também não tem problema, porque aí sou eu, é o que o Luiz falou. Enquanto eu estiver, eu mostro para todo mundo, olha, aqui eu consigo fazer, esse dinheiro que entra, é o dinheiro que sai, o meu adversário eu não sei, o adversário vai lá, não, eu faço assim, 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 o meu adversário é que eu não sei. Então cada um fica apontando para o outro, porque cada um está defendendo o seu interesse no fair play financeiro. Ninguém vai falar de fair play financeiro quando estiver acima de todo mundo. Enquanto você puder estar gastando mais do que todo mundo, para você estar ok, não precisamos nem conversar sobre esse assunto. Agora que alguém, no momento que alguém gastar mais do que eu, aí vamos ver se a gente entra nesse tema. Não sei se o Botafogo, o Botafogo tem aumentado, obviamente, os seus rendimentos, tem feito o dinheiro girar mais, mas a gente sabe que o Botafogo, ao contrário do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians, do São Paulo, talvez, do Vasco também, mas o Botafogo tem um alcance mais limitado. Ele pode fazer dinheiro, como ele está fazendo e vai continuar fazendo, com premiações. Com o estádio, tem um limite. Eu tenho um valor que você vai... Com a venda de material, eu tenho um outro limite. O Botafogo tem um limite abaixo do Flamengo. Isso aí, nem o torcedor do Flamengo, nem o torcedor do Botafogo vai dizer que não tem. Tem um limite de ganhos abaixo do Flamengo. Ele pode igualar isso na negociação de jogadores, isso também é difícil lutar contra o Flamengo, mas o Botafogo tem essa condição, e em premiação. E aí vai poder gastar mais. Mas, assim, precisamos fazer... É muito difícil, o Luiz estava falando, é muito difícil a gente fazer essa situação acontecer no futebol brasileiro. Mas os clubes estão preocupados, tanto que já vão se reunir para começar a conversar sobre o tema. E vão se entender do mesmo jeito que eles estão se entendendo sobre a Liga. Super fácil. E o chefe está com dinheiro, está investindo milhões no Botafogo. Ele disse que teve que começar um time do zero e gastou mais que o Flamengo, mais que o Palmeiras. E não é por acaso que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. É com muito investimento nesse clube, esse empresário americano, e tem investido milhões no glorioso. Deixe seu comentário, seu joinha e até o próximo vídeo.